Jovem Pan, eleições dois mil e vinte e dois. Uma grande cobertura, expectativa aqui na Jovem Pan News, o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, declarou que pretende conversar com lideranças de partidos como União Brasil, PSD, em busca de apoio para as eleições de outubro. Vamos agora ao vivo conversar novamente com a repórter Beatriz Manfredini. Ciro buscando aí apoios, Beatriz. Buscando apoio, buscando alianças, né Marcelo? O próprio Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da república pelo PDT, admitiu que agora pode então começar a ter essas conversas. Ele disse que há duas semanas atrás, ele jantou com líderes do União Brasil, a CM Neto e também Luciano Bivar, e que ele até então não queria fazer nenhum tipo de aliança, não queria esse apoio, porque tinha a presença ali do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, Sérgio Moro que poderia ser o indicado do União Brasil para ser pré-candidato à presidência da república. Com a troca de Moro por Luciano Bivar, agora então Ciro diz que admite voltar a ter essas conversas e admite aí a possibilidade de uma aliança pela chamada terceira via. Lembrando que o União Brasil está junto com outros três partidos, o Cidadania, o MDB e também o PSDB tentando lançar um candidato único. Eles disseram que devem lançar esse candidato para o Palácio do Planalto agora no dia 18 de maio, então tentam aí chegar em um único nome, já que cada sigla tem um nome próprio como pré-candidato. Mas então Ciro admitiu que vai participar dessas conversas e que quem sabe podem chegar então a algum acordo. Além disso, Ciro Gomes diz também que neste momento ele deve intensificar as conversas com outro partido aí fora dessa aliança, o PSD. A gente lembra que até agora Ciro, que é pré-candidato do PDT, não escolheu também quem seria o seu vice-candidato à presidência da república, Marcelo. Imagino, né Beatriz, que Ciro vai conversar e vai querer ser o cabeça de chapa aí dessa futura candidatura, evidentemente ele vai se colocar à disposição para ser o cabeça de chapa, porque ninguém quer ser vice na terceira via. É, Marcelo, é uma coisa, uma situação um tanto quanto complicada, né? A gente sabe que nenhum deles está muito disposto ali a abrir mão dessa candidatura. Então, no PSDB, que também faz parte dessa aliança, temos o pré-candidato João Dória, por parte do MDB temos Simone Tebet, agora esse outro nome, né, de Ciro Gomes, também tem um nome forte, tem o Luciano Bivar pelo União Brasil, então nós temos muitos nomes fortes e a gente precisa ver se esses líderes, essas autoridades vão abrir mão dessa candidatura ao Palácio do Planalto em prol dessa terceira via, uma conversa que não é fácil e essas alianças, elas também não precisam só desse nome principal, mas são alianças também que eles precisam costurar por trás ali de planos de governo, né? Às vezes também em outros estados, municípios, alguns também pretendem fazer alianças, então é algo muito maior do que só escolher um nome pra a vaga aí do Palácio do Planalto, que já é uma decisão difícil o suficiente, vamos ver o que vai sair, mas tá programado pro dia 18 de maio, pra que esses quatro partidos, pelo menos, ainda não sabemos se o PDT entra nesse grupo ou não, mas pra que esses quatro partidos lancem esse nome único pra presidência. Marcelo. Beatriz Mafredini, daqui a pouco ela retorna na programação da Jovem Pan. Cristina Grêmio, dá pra acreditar que o Ciro, ele vai conversar e vai abrir mão da sua candidatura, Cristina? Não, não acredito que abra mão da sua candidatura, ali tem uma uma soberba parecida com a de João Dória, não aceitaria serviço de outro, aceitaria outro vir pra vice na sua, na sua chapa, na sua candidatura. Agora, o mais estranho de tudo isso é Ciro Gomes querendo se vender como de centro, né? É um esquerdista, um esquerdista cada vez mais radical a cada nova campanha, porque ele vem tentando ser presidente há muito tempo, décadas inclusive, a cada nova campanha ele fica mais radical, há uma série aí de flagrantes perpétuos no ar dele agredindo absolutamente todo mundo, extremamente antidemocrático, misógino, machista, realmente é o mais radical, talvez, dos líderes que se apresentam aí como limpinhos agora, né? Que tentam se afastar do vermelho, embora ele não use o vermelho, não seja a cor do PDT, mas é como se convencionou chamar a esquerda de vermelho, ele é bem vermelho e querer se aproximar do pessoal de centro ali, né? Que agora não quer ser chamado de centrão, quer ser chamado de terceira via, mas é o centrão, é muito estranho. Eu acho que nem ele aceita serviço de ninguém e nem os que já se colocaram como possíveis nomes da terceira via aceitam Ciro na chapa, nem mesmo como vice. Então eu não acredito que Ciro consiga espaço nessa candidatura de terceira via aí. É, ele se colocava como solo, né? Uma candidatura solo, né? A gente sabe, né, Crici, que isso é impossível, né? Não tem como você ser candidato apenas do seu partido e a gente observa aí até partidos que já foram grandes, o PSDB minguando, né? Quer dizer, não tem força mais pra conseguir fazer uma chapa pura, que no passado até poderia fazer e fica essa expectativa se haverá terceira via ou não, assim, como porque ninguém quer abrir mão da chapa, né? Os critérios que são colocados, a posição na eleição, assim, nas pesquisas ou então a posição que tem quem tem menos rejeição, há um difícil acordo e nós temos outras candidaturas que estão muito mais estabelecidas já, né? E partidos grandes, absolutamente rachados, né? Foi bom você falar essa questão do racha. PSDB foi o primeiro, já começou ali naquelas prévias e continua rachado com Eduardo Leite tendo desistido de ser governador, então obviamente ele quer vir e quer vir com tudo. A gente tem o MDB absolutamente rachado, teve aquela reunião recente de senadores do MDB com o ex-presidente Lula, o ex- condenado Lula, então já num claro aceno pra abraçar Lula e ignorar que o próprio partido tem um nome que tá na disputa, pelo menos até agora está aí se colocando pra disputa, que é o da senadora Simone Tebet, já uma movimentação também dentro do MDB da quela ala que apoia a candidatura própria, querendo que Simone Tebet seja candidata e aí de novo, igual o Ciro Gomes, apenas candidata, ela mesma já disse com todas as letras que não aceita ser vice, então é muita bateção de cabeça, um recado muito ruim que eles passam justamente pro eleitorado que eles queriam cativar, que é esse eleitorado que ainda está na dúvida se vota com o presidente Bolsonaro ou se eventualmente embarca na candidatura de um bandido condenado que tenta de novo voltar a cena do crime, apenas pra usar a frase famosa do agora aliado Geraldo Alckmin, agora aliado do bandido.